No vídeo de hoje eu gostaria de falar rapidamente sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde e seu trabalho envolvendo o combate à pandemia da Covid-19, do coronavírus. Tudo que tem sido feito pelo SUS, o trabalho, a pesquisa, o combate à pandemia, a prevenção e a busca por cura, busca por tratamento que é empreendida pelo Sistema Único de Saúde brasileiro. Esse vídeo nada mais é do que uma homenagem, do que um tributo a todos os profissionais que estão envolvidos no combate à pandemia de coronavírus no Brasil e obviamente uma defesa do nosso sistema público de saúde. Eu sou o Guilherme Galvão Lopes, professor de História e toda semana eu estou aqui nesse canal, pelo menos tento, devido às circunstâncias do dia a dia, conversando com você sobre história, sobre política, sobre futebol e esse tema relacionado ao coronavírus eu já trouxe anteriormente aqui no canal. Eu trouxe um vídeo em março relacionando a epidemia de coronavírus com uma outra pandemia muito conhecida que foi a da gripe espanhola no início do século passado. Antes de prosseguir, eu quero te agradecer por ter chegado até aqui e pedir para você se inscrever aqui no canal, já de antemão curtir o vídeo antes que você se esqueça e quando terminar, por favor, que você compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Quando eu fiz o vídeo em março, eu trouxe alguns dados aqui para você. Eu trouxe no dia 28, quando eu fiz o vídeo, dados do dia 27 de março. E as estatísticas eram as seguintes. O Brasil tinha 3.417 casos e 92 mortes, com 2,69% de taxa de mortalidade. Dados de ontem, o Brasil tem quase 1.900.000 infectados, dados do dia 13 de julho de 2020. E quase 73.000 mortes, com uma taxa de letalidade de 3,86%. Esses são os dados que eu trouxe no primeiro vídeo de março. E agora, os dados que eu trago agora, que sequer são dados oficiais. São dados de um consórcio, de órgãos, de imprensa, de mídia, que coletam, reúnem esses dados numa base e divulgam para a população. Porque isso sequer tem sido feito pelo Ministério da Saúde. E falando em Ministério da Saúde, um grande mistério do governo Bolsonaro, de fato, é quem é o Ministro da Saúde. Se você souber, inclusive, coloca aqui no comentário. O Brasil é hoje tratado como um dos epicentros da pandemia de coronavírus no mundo. Um país que tinha tudo, e tem tudo, para se prevenir dessa pandemia, para dificultar a proliferação do vírus, que não tem cura. Têm sido feitos testes, vacinas, para prevenir e curar o coronavírus, mas a eficácia ainda não foi comprovada em larga escala. O Brasil tinha tudo para conseguir frear a epidemia de coronavírus. E isso não aconteceu. E muitas pessoas, de forma imprudente, por ignorância e algumas por má fé, colocam a culpa disso no Sistema Único de Saúde. Colocam a culpa disso no nosso Sistema Público de Saúde. O que não é verdade. Eu gostaria de trazer alguns aspectos, rapidamente, sobre a história do Sistema Único de Saúde. Ele surge a partir da Constituição de 88. O Brasil, anteriormente a isso, não tinha um sistema universal de saúde. E somente quem era trabalhador de carteira assinada conseguia atendimento médico. E eu até tenho aqui minha carteirinha de vacinação, eu sou de 88, embora pareça ter mais idade. Mas a minha carteirinha de vacinação, que eu tenho até hoje, está lá, Inamps. Não é SUS, é Inamps. Eu nasci antes da criação do SUS, porque minha mãe trabalhava de carteira assinada, meu pai também. E isso garantia o acesso à saúde. Para quem não era trabalhador, não tinha carteira assinada e, obviamente, não era dependente, o acesso à saúde era mais difícil. E o Sistema Único de Saúde, em primeiro lugar, ele universalizou o acesso. Qualquer pessoa no Brasil, independentemente da sua classe social, da sua origem, a partir do momento em que ela for no hospital público, numa UPA, num posto de saúde, numa clínica da família, ela vai conseguir atendimento. O tratamento é igual, ou deveria ser igual. A gente sabe que o SUS não é um sistema perfeito. Mas, ainda assim, ele é um dos modelos para o mundo. As grandes nações desenvolvidas no planeta possuem um sistema de saúde público, um sistema universalizado, em que qualquer pessoa que quiser um atendimento de baixa ou de grande complexidade, passando até por transplantes, isso vai acontecer e acontece no Brasil. O nosso sistema de saúde, ele trata desde doenças de menor gravidade, como até transplantes de grande complexidade, como transplantes de coração. Tudo isso é o SUS que faz. E isso foi uma luta de muitas décadas, para que o Brasil, um país tão desigual socialmente, pudesse ter, pelo menos em uma área, em um campo, um tratamento que fosse menos desigual para toda a sua população. E nós vemos, infelizmente, a atuação do governo de Jair Bolsonaro em relação ao coronavírus, a irresponsabilidade com que tem sido tratada a pandemia. E, claro, um presidente da República, ele, independentemente da sua qualidade, e eu questiono, e muito, a qualidade do governo Bolsonaro, tudo que o presidente fala tem repercussão. Ele influencia pessoas. Isso repercute, cria, forma, opinião pública. E a forma inconsequente como a pandemia foi tratada pelo governo Bolsonaro acarretou a quebra do isolamento social, por exemplo. A quebra da quarentena, um retorno forçado a uma normalidade que não existe. Não existe normalidade. As pessoas estão trancadas. As pessoas estão dentro de casa. As pessoas que podem e aquelas que têm bom senso. Porque estamos forçando o retorno a essa normalidade em nome do dinheiro, em nome da economia. E isso tem total relação com a filosofia de um governo. A filosofia de uma política de governo. E o SUS, ele não é uma política de governo. Ele é uma política de Estado. É uma política que perpassa muitos governos, de liberais, a governo de esquerda e conservadores. Mas o SUS tem se mantido. E se o SUS não funciona da maneira que nós gostaríamos, não é porque ele é ruim. É porque só dão o mínimo para que o SUS funcione. Só dão o mínimo. Nada além disso. O SUS, em mais de 30 anos de funcionamento, ele nunca funcionou de forma plena, com abundância de recursos. É só nós olharmos, que se você pesquisar um pouco e ver qual a tabela do SUS para convênios, com instituições de caridade, filantrópicas, as santas casas, inclusive muitas têm ido aí à falência. Algumas, por má gestão e outras, porque realmente estão deficitárias, é justamente porque o preço da tabela do SUS para cirurgias, atendimentos, está muito defasada. Essa é a grande questão. Porque sempre para o SUS é direcionado o mínimo, infelizmente. E nós vemos isso sendo propagandeado por certos setores políticos e alguns setores da imprensa, justamente culpando o SUS pelo avanço da pandemia. Como, na verdade, nós só não tivemos um processo muito pior em relação à pandemia da Covid-19, justamente em função da atuação do Sistema Único de Saúde. Quando eu falo Sistema Único de Saúde, isso tem relação com todos os entes da federação. União, Estados e Municípios. É claro que a maior parte dos recursos é de ordem federal, mas há uma participação importante de Estados e Municípios quando nós falamos aí da gestão desses recursos, da aplicação desses recursos. Então, isso é o SUS. é todo o poder público envolvido na organização da saúde pública, na aplicação desses recursos, na gestão de pessoas, na valorização de profissionais, na infraestrutura, em aparelhos e principalmente em pesquisa. E isso até extrapola um pouco a atuação do SUS. Eu vou falar de um órgão que é muito importante no Brasil, um grande motivo de orgulho, que é a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que inclusive teve uma participação importantíssima na criação do SUS. Eu vou lembrar só da figura do Sérgio Arouca, que foi um dos cabeças aí da criação do Sistema Único de Saúde. A Fiocruz tem programas de pesquisa, pós-graduação, em diferentes níveis, graduação, e isso é financiado por agências públicas de fomento, como a Capes e o CNPq. E hoje no Brasil, a bolsa que é destinada para um aluno de mestrado, por exemplo, gira em torno de R$ 1.200 a R$ 1.500. De um doutorando, está em torno de R$ 2.500. É isso que um profissional no Brasil que pesquisa a cura de doenças ganha. É isso que um doutorando da Fiocruz recebe, ou da USP, da Unicamp, do FRJ, da UERJ, é isso que eles recebem. Pessoas que estão buscando a cura de doenças, o tratamento, eu não falo só da Covid-19, porque é o nosso contexto atual, mas eu digo de outras áreas, da cura do Parkinson, do Alzheimer, do câncer, da AIDS e de tantas outras doenças que acometem a nossa sociedade. É isso que nós pagamos e esse valor está defasado há muitos anos. E não vem de agora do governo Bolsonaro, vem de antes, inclusive, dos governos do PT. Hoje, na UERJ, um bolsista ganha em torno de R$ 400. Eu, alguns anos atrás, fui estagiário por um programa da UERJ e eu ganhava R$ 300. Eu estagiava numa instituição arquivística e era isso que eu ganhava por mês. Então, é dessa forma que, infelizmente, o Brasil trata seus pesquisadores, seus acadêmicos, cientistas, seus profissionais de saúde. estudantes. Então, nós temos aí a atuação do SUS que não funciona plenamente, mas, se não fosse o SUS, nós estaríamos numa situação muito pior, tenha certeza disso. Houve uma projeção, inclusive, eu coloquei no vídeo passado, de que, na melhor das hipóteses, o Brasil teria 44 mil mortos e poderia chegar à marca de 2 milhões de mortos no pior dos mundos. E isso não está muito distante, não, não está distante. É só nós olharmos os Estados Unidos, o que está acontecendo lá. Lá é um país onde a educação, perdão, onde a saúde não é, a educação também, mas a saúde não é pública, não é universalizada, os planos de saúde cobram valores absurdos em relação a tratamentos, atendimentos, cirurgias, então, nem se fala. E nós vemos aí, com grande perplexidade, o país que se denomina a maior potência econômica, a maior potência do mundo, a maior democracia do mundo, matando seus habitantes, matando seus filhos, seus cidadãos. E aqui no Brasil, apesar dos pesares, nós temos um sistema único de saúde que privilegia a vida, privilegia o cidadão, privilegia a pessoa humana. nós vimos aí uma briga muito grande do SUS, do poder público, com planos de saúde que, obviamente, querem um lucro, valorizam o lucro e não a vida humana em relação a vagas de UTIs, enfermarias, enfim. E muitos entes federativos, estados e municípios, fizeram intervenções em algumas instituições, encamparam hospitais, encamparam aparelhos, enfim, para que a população mais carente pudesse utilizar, inclusive, essa disputa em relação à fila, de que envolveria não só hospitais públicos, mas também os hospitais privados. Então, quero chamar a sua atenção para isso, para a importância do SUS, para que você valorize o SUS, para que você saiba mais a respeito dele, estude um pouquinho mais, vou colocar alguns links aqui, vou colocar alguns cards também no conteúdo aqui desse vídeo, para que você conheça um pouco mais sobre a atuação, que você lute pelo SUS. Ele não é perfeito, ele não é perfeito, mas é o melhor que nós temos, é o que nós temos, senão o Brasil já teria passado talvez aí da casa das dezenas de milhares de mortos, talvez tivesse chegado a centenas de milhares ou até um milhão de pessoas. O SUS tem salvado vidas, pesquisadores a essa hora que eu estou falando com você, estão trancados em laboratórios ou estão até no campo, nos hospitais, se expondo justamente para buscar curas de doenças, para buscar antídotos de várias doenças, fabricando vacinas, enfim, uma infinidade de coisas relacionadas à saúde pública no Brasil. Valorize o SUS, é um apelo que eu te faço e se possível continue no isolamento, continue no isolamento social, continue na quarentena, se possível, se cuide, evite aglomerações, eu sei que é difícil, mas nós passamos por um momento muito complicado, que me preocupa, eu faço esse vídeo com uma grande preocupação com você que chega até aqui, a você que segue o canal, porque isso não vai acabar tão cedo, isso não vai passar, e nós tivemos até a volta do futebol uma coisa ridícula, o futebol carioca voltou grandioso campeonato carioca com partidas interessantíssimas, para não dizer o contrário, e até o futebol a volta foi forçada, para tentar impor uma normalidade, claro, o presidente da república acha que é tudo uma gripezinha, e tudo se resolve com um remédio que não cura a doença, tanto que ele foi diagnosticado aí com covid, já havia uma suspeita há muito tempo, e foi vazado, foi divulgado que ele está tomando cloroquina, mas está fazendo exame de coração, para ver se não está sobrecarregando, né, enfim, parece que nem ele acredita nas mentiras que ele propaga, né, nas inverdades que ele propaga, mas, por favor, não acredite no que o governo Bolsonaro fala, siga as autoridades sérias, as autoridades médicas, autoridades sanitárias, cientistas, sérios, veja a fonte das informações que tem chegado até você, tá, e é isso, se cuida, se cuida, porque isso não vai acabar tão cedo, e o Rio de Janeiro, não duvido que em breve vai voltar ao isolamento, vai voltar a fechar seu comércio, não só o Rio, mas outras cidades, porque não está normal, é um momento para nós refletirmos, refletirmos no que vale a pena, se é melhor nós preservarmos os CPFs ou os CNPJs, CNPJ fecha-se, abre outro, CPF não, isso não é possível, como se convencionou a falar, o CPF cancelado ele não volta a existir, a empresa que vai a falência, ela pode voltar, a empresa que fecha, ela pode voltar, a pessoa que morre não, e a pessoa que morre, ela deixa amores, ela deixa lembranças, deixa saudades, e eu passei por isso recentemente, perdi um tio muito próximo, irmão do meu pai, para a Covid-19, o que tem sido algo difícil, muito difícil, então é isso gente, desculpem aí pelo tom do vídeo, prometi ser um vídeo curto, mas eu acho que ele não está tão curto assim, mas valorize o SUS, valorize e se cuide, por favor, e eu quero antes de terminar agradecer ao professor Rico Guimarães, e eu te peço até para você se possível seguir o canal do professor Rico Guimarães, agradecer a ele pela live que nós fizemos recentemente sobre minha pesquisa a respeito da bancada evangélica, e tem conteúdos de grande qualidade no canal dele, então te oriento aqui, te faço essa sugestão que você vá até o canal do professor Rico Guimarães, se inscreva no canal dele e ative o sininho, ative as notificações, enfim, e é isso gente, se cuida, por favor.